Vamos trazer agora aqui um trio que dispensa adjetivos É o trio Parada Dura Hoje vai chover mulher lá no meu apartamento Não vejo a hora passar pra chegar este momento Mulherada me quer bem, porque sei dar o capricho Quanto mais tenho, mais quero, gosto demais desse bicho Eu sou muito carinhoso, gosto muito de amar Tenho um coração bem grande pra mulher adamorar Se elas vivem carentes, sofrendo na solidão Se é falta de carinho, pra todas tem um cantinho dentro do meu coração Hoje vai chover mulher lá no meu apartamento Não vejo a hora passar pra chegar este momento Mulherada me quer bem, porque sei dar o capricho Quanto mais tenho, mais quero, gosto demais desse bicho Oh mulher eu sou mais eu, sem mulher eu não sou nada Se falam mal das mulheres, me dá uma bronca danada Quando vejo uma mulher, fico logo de tocaia Eu boto o pé no meu taco, cada um tem o seu fraco Meu fraco errado de saia Hoje vai chover mulher lá no meu apartamento Não vejo a hora passar pra chegar este momento Mulherada me quer bem, porque sei dar o capricho Quanto mais tenho, mais quero, gosto demais desse bicho É o trio Parada Dura, mais um, mais um Aê, trio Parada Dura, esse trio é uma parada dura Tudo bem, meu meu bem? Graças a Deus, Marcelo Costa, melhor ainda do seu lado aqui Com esse programão para todo o Brasil Muito obrigado, sabe que agora o estádio Pernambuco também, né? Assistindo o especial sertanejo Belo Horizonte, ao vivo, mãe, aquela imagem mais bonita do mundo A nossa Bel Horizonte, a nossa Bel Horizonte Um abração à Mineirada Como é que, vamos falar um pouquinho aqui com o compadre? Isso, né? Como é que esse é o disco? É, o terceiro disco comigo, né? É o décimo sexto LP do trio Parada Dura, mais comigo é o terceiro E é a primeira divulgação no seu programa, no primeiro dia de divulgação Beleza, obrigado O disco saiu na semana passada No nosso programa, nós somos uma equipe aqui Vamos falar aqui com o meu amigão aqui Gente fina Como é que está a nossa Minas Gerais? Mas está boa demais Está boa demais É uma satisfação muito grande para o trio Parada Dura Em primeira mão, aqui divulgando o disco novo da Xandeclé Beleza E o que nós vamos cantar agora? O que o trio Parada Dura vai cantar agora? Agora nós vamos cantar É uma música que é uma guarânia, né? É uma guarânia que vai agora? Não aceito o seu adeus Não aceito o seu adeus É um trio Parada Dura Amor, fique comigo Não aceito o seu adeus Não me deixe agora Não me deixe agora Não me falta morrer Quando eu ouço você dizer que vai embora Pensar em me perder Para mim é castigo Eu só sei de querer, preciso de você, amor, fique comigo Eu só sei de querer, preciso de você, amor, fique comigo Não quero ser um adeus e peço piedade no meu coração Que vai mergulhar no mar de solidão Na triste ausência dos carinhos ser Eu te considero mais feliz dos homens com você comigo Você é meu mundo, é o ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus Amor, fique comigo Não me deixe agora Só me falta morrer, mas eu ouço você dizer que vai embora Pensar em te perder Para mim é castigo Eu só sei de querer, preciso de você, amor, fique comigo Eu só sei de querer, preciso de você, amor, fique comigo Não quero ser um adeus e peço piedade pro meu coração E vai mergulhar no mar de solidão Na triste ausência dos carinhos ser Eu me considero mais feliz dos homens com você comigo Você é meu Deus, é o ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus Eu te seeko mais feliz dos homens com você